No forte da lagarteira, embora esta zona aqui da minha terra, há mais águias do que lagartos. Ah, pois é, é. Não é ou está bem? Agora vou cantar a vocês, que é para desfriar um bocadinho. Cantem vocês. Eu gosto de cantar, o povo a cantar. Só uma pinguinha. Aquelas cantiguinhas que são nossas, nossas, que a gente agradou e vamos deixar para a nova cantar. Eu até muitas vezes faço isto, que é para os mais pequenos ouvirem, começarem a meter na orelha. Vá, debaixo da máscara toda a gente vai cantar, capim, mas cantem. Vá, só uma pinguinha. Parei que bonito bem. Todos me querem e eu quero alguém. Todos me querem e eu quero alguém. Já passei a um café. Todos me querem e eu quero alguém. Todos me querem e eu quero alguém. Todos me querem e eu quero um imagem. Vamos lá, deixa eu passar 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 Tchau, tchau.